Este programa é livre para todos os públicos. É isso pessoal, muito bem vindos a mais um Pop Station entrando no ar aqui pela Band. Pop Station feito para você, feito para mim, feito para todos nós, ok? Temporada 2010 pegando fogo no ar. E o programa entra num oferecimento de CVC. Afinal de contas, você sonha com o mundo, a CVC leva você. E para isso, ela vem ampliando em muito as suas operações. Gente, são mais de 450 lojas abertas em todo o Brasil até o final de 2010. E nós tivemos recentemente a inauguração de mais uma operação, que foi aqui no Shopping Parque Dom Pedro, a CVC Mundo. Para te dar mais informações, Walter Patriani, nosso presidente da CVC Operadora. Vamos lá? Pop Station. Oferecimento, Cristal Estúdios. Soluções criativas em áudio e vídeo. A última vez que eu falei com o Walter foi lá no 16º workshop da CVC, que eu falei que o Expo Center Norte estava pequeno, vamos ter que avançar para a Marginal no que vem. E eu perguntei para o Walter, Walter, eu vou te chamar de presidente? Disse o do que que eu vou te chamar? Ele falou assim, você me chama de vendedor. Eu continuo sendo um vendedor há 33 anos. Depois de 33 anos, esse vendedor, junto com o Guilherme, junto com toda uma equipe, está tendo a felicidade de inaugurar mais uma loja aqui na região de Campinas. Shopping Parque Dão Pedro, CVC Mundo, Walter. E aí, o que vocês estão aprontando para o nosso coração? Rapaz, é uma alegria de estar aqui em Campinas. Você gostou de tudo isso que a gente mostrou no programa, dessas viagens, então você pode ir até uma das mais de 320 lojas da CVC, ou consulte seu agente de viagem preferido. Agora eu vou ter que falar, você vai até uma das mais de 550 lojas da CVC. Vai ser assim até o final do ano? É, 550 lojas da CVC e mais de 8 mil agentes de viagem que revendem os nossos produtos com uma consideração muito especial. E distribuir os produtos é muito importante. Hoje a classe média brasileira, pelo menos uma semana, sai de férias para algum lugar. E a CVC tem esse lugar, seja para Porto Seguro, seja para Natal, para Fortaleza, para Nova York, para Manaus, para Dubai, para Europa, não importa. Nós convidamos os brasileiros a tirarem pelo menos uma semana de férias. Os preços são muito convidativos, muito vantajosos. Nós estamos nos principais shoppings do Brasil. Nós estamos hoje em todos os agentes de viagem. E viajar é um momento muito especial. E você sabe que uma coisa, viajar ficou barato para o brasileiro. Eu digo, eu falo para minha mãe o seguinte, o melhor presente que ela me deu foi uma viagem com a CVC. Em 97, eu estou com 34, eu tive até uns 20 e poucos anos. Eu nunca aprendi tanto, gente, como 30 dias na Europa, passeando pela Itália, pela França. Tudo que eu via na escola eu aprendi e vivenciei. Foi maravilhoso. Eu falei, mãe, se você quiser me mandar mais, me deixa morar da escola que eu vou aprender bacana. Enfim, eu brinco porque realmente a experiência, a vivência de você ouvir, de tocar, de ver, de sentir é muito importante. A gente não perde nunca. Fica gravado na alma da gente, não sai nunca, né? O que é a proposta da CVC Mundo? É uma loja com uma equipe mais preparada para viagens internacionais. Toda a CVC é preparada para vender todos os produtos, mas a CVC Mundo tem uma equipe mais preparada para viagens internacionais. Isso é uma tendência que se abre um novo CVC Mundo? Essa é a primeira? É a primeira CVC Mundo do Brasil. Por isso, por que não nasceu em Campinas? Você vai dizer, por que não nasceu em São Paulo? Porque CVC significa com você, Campinas. Então, Campinas é um comprometimento. E Campinas tem esse jeito de se dar, tem esse público. Nós queremos fazer, até porque Campinas e Curitiba são as duas cidades no Brasil utilizadas para lançamentos de produtos. O público de Campinas é muito criterioso, qualificado, exigente. Então, a CVC Mundo tinha que nascer em Campinas. Então, ela vende todos os produtos. Tanto que aqui nós tínhamos um casal comprando uma viagem para Porto Seguro e outra para Cancô. De AZ. De AZ, mas é uma equipe que tem uma especialização maior para viagens internacionais. E nós temos duas lojas aqui. É a nossa segunda loja no Parque Dão Pedro. O Parque Dão Pedro é um shopping extraordinário. Gente, o seguinte, essas foram algumas das informações que o Walter está passando para todos vocês. Fica o nosso convite para que você venha aqui no Parque Dão Pedro, conheça a CVC Mundo, conheça essa equipe tão bem treinada que o Walter falou. Mas que o mais importante, que você continue sonhando com o mundo e deixando que eles te levem. Porque ninguém é melhor do que eles para entender isso. E olha que eu ando viajando bastante, fazendo muito programa para vocês assistirem e venho conferindo que realmente onde a CVC tem o seu nome colocado é sinônimo de respeito, de qualidade e de carinho. Não só dos brasileiros. Isso é muito importante. E é o que eu sempre falo. Uma empresa que nasceu e é nossa. É do Brasil. É isso que é bom. Walter, mais uma vez. Obrigado. Sucesso. Espero nos reencontrarmos em breve. E da próxima vez eu acho que eu vou deixar o microfone para você, que você falou tão bem ali na abertura, que eu vou deixar você ser apresentador. E eu convido os nossos clientes, os nossos amigos de Campinas e região, para que venham brindar conosco. Ofereço esse brinde a todos os nossos clientes, a toda a população de Campinas e região, como um reconhecimento pela confiança que Campinas e região tem depositado na CVC. Venham conosco. Walter Patriani. Pop Station. Oferecimento. Theo Medeiros. É isso aí, pessoal. Vocês conferiram novidades da CVC com o nosso Walter Patriani. Um grande abraço para o Walter, para o Guilherme Paulos, para o Marcos Rentes, nosso gerente regional. Enfim, para toda a equipe da CVC, profissionais extremamente capacitados para que você realize aí a viagem dos seus sonhos. Gente, lembrando que nos próximos programas nós teremos aqui um Pop Trip especial feito de Cancun. Vamos mostrar todas as atrações para que você possa programar a sua viagem que está chegando de férias em julho para um destino muito bacana que é Cancun. O México é um país maravilhoso. E aí você já sabe. Para isso, basta você se dirigir a uma das lojas da CVC ou então consultar o seu agente de viagem preferido. E muito boa viagem, ok? Gente, é o seguinte, não sai daí não. O Pop Station está só no primeiro bloco. Depois do intervalo eu estou de volta. E aí você já sabe. Explore seu momento, Outback. Ah, não sei o que eu vi em vocês. Desligam a minha televisão bem no meio do filme. Insistem em vestir o meu lençol. E vivem perdendo suas coisas por aí. Mas apesar de tudo isso, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Max Recomenda. Feita com ingredientes selecionados e o único com o ingrediente secreto de sabor. A partícula M. Se é hum, é Max. Vai lá, pede uma mordida da maçã pra ela. Não, virar não. Pede inglês, que é mais legal. Como é que fala isso em inglês? É assim. Vai lá. Oi. Oi. Give me a kiss. Inglês. Logo você vai precisar. Venha para o Wizards. Praias maravilhosas. Sol o ano inteiro. O Nordeste é tudo de bom. E fica melhor ainda com esta super oferta da CVC. Uma semana em Porto Seguro por apenas 10 vezes de 59 reais. Isso mesmo. Uma semana nesse paraíso no Nordeste por apenas 10 vezes de 59 reais. Você encontra essa e muitas outras ofertas no seu agente de viagens ou nas lojas CVC. Sonhe com o mundo. A gente leva você. Cristal Studios, produções em áudio e vídeo. Plataforma multimídia para treinamento e marketing. Jingles, sonorização, comerciais de TV, transmídia. Produções musicais em áudio e vídeo. As melhores ideias com os melhores resultados. Cristal Studios.